Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né, tá rolando uma polêmica absurda aí com relação a um bug de tela azul aí do Windows, né, que tá derrubando vários serviços, vários servidores, inclusive aqui no Brasil também teve vários serviços afetados por esse bug aí, né, e cara, tem muita gente meio que culpando aí a Microsoft como causadora, né, desse problema aí do Windows, e enfim, tem muita gente desinformada aí, espalhando aí, eu acho que não tá 100% coerente algumas notícias que a gente vê pela internet e até mesmo na mídia aí de televisão, tá gente? Na verdade, pessoal, a Microsoft, ela contratou uma empresa de segurança, né, uma empresa que se chama aí CodeStrike, tá pessoal, que fornece aí um serviço de segurança pra Microsoft, inclusive o próprio software de segurança da Microsoft, acredito que o Windows Defender, né, é, essa empresa, ela toma conta dessa área aí, né, pra Microsoft, enfim, ouvir algumas explicações na internet a respeito desse assunto com mais detalhes, mas eu vou tentar resumir pra vocês, tá? Enfim, basicamente essa empresa, ela fornece serviço de segurança pra Microsoft, principalmente em nuvem, tá gente? Então, ela que acabou lançando aí um update, né, uma atualização aí do seu software, né, e enfim, como esse software roda no Windows, né, essa atualização, né, ela veio aí, é, foi uma atualização lançada, acredito eu que pro sistema, né, e acabou, é, causando todo esse alvoroço na internet aí, né, porque foi uma atualização que veio com uma falha, né, pessoal, e causou esse bug aí no Windows, tá gente? Mas, a versão afetada, pessoal, tá sendo aí, por enquanto, que eu vi na internet, tá sendo o Windows 10, né, então, pelo menos o meu Windows aqui não foi afetado, tá? Agora, esse bug que tá rolando na internet em relação ao Windows, de parar os serviços, parar aeroportos, caixas eletrônicas, É, infelizmente, né, pessoal, a empresa ali, que, né, contratada pela Microsoft, lançou um update, né, alguém foi lá e subiu uma atualização pro Windows aí, é, de segurança, que tava com problema e acabou causando esse problema aí, tá? Mas acredito, eu acredito, na minha visão, que o problema, acho que a principal culpada aí é essa empresa aí, né, a CloudStrike, eu acho que a Microsoft em si, né, ela não poderia ter evitado isso, né, porque não veio dela a atualização, não foi ela que lançou pra os seus usuários, né, foi uma atualização de segurança, né, é que foi feito o update, né, o paro aí no servidor da Microsoft, mas quem gerencia essa parte é a CloudStrike, ele não é um desenvolvedor que foi lá e subiu a atualização, tá, gente? Foi uma empresa, que fez uma atualização, provavelmente alguma atualização de correção, e daí ela tava quebrada, né, gente? Infelizmente, ela, alguma coisa ali não tava, é, totalmente ligada aí com o que você já tinha, né, provavelmente algum update aí que não tava sincronizado com as atualizações que o sistema já tinha e acabou quebrando, talvez, né, o endereçamento da atualização tava errado, talvez ela afetou uma área do sistema que não era pra ter afetado, e acabou que, acabou causando toda essa quebra aí, né, a parte boa é que tem um código, né, exibe o código ali de erro, né, tela azul, então se você é usuário comum, teve esse erro, né, se você caso não tenha visto essa notícia e que acabou formatando, talvez você tenha tomado a péssima atitude nesse momento, né, a menos que você tenha visto a notícia e acabou não formatando, porque pode ser que ele volte a funcionar sozinho, né, não é uma regra, mas pode acontecer, já que foi um serviço, né, de atualização ali, mas dificilmente isso vai acontecer e provavelmente muita gente vai ter que formatar suas máquinas aí. Mas enfim, a parte boa é que só o Windows 10 foi afetado, né, gente, e aparentemente, pelo menos eu que tô utilizando o Windows, não sofri nada desse problema aí, tá, gente? Mas tem alguns serviços que foram afetados drasticamente por esse serviço, vou deixar pra vocês uma captura de tela aí, mas eu vou falar aqui pra vocês os nomes, é basicamente os aeroportos na Austrália, Alemanha, Hong Kong, Holanda e Estados Unidos, sistema de emergência dos Estados Unidos também foi afetado, o governo da Austrália, sistema de trens do Reino Unido, sites de algumas empresas e governos, bolsa de valores de Londres, tá, falaram bolsa de valores, mas, cara, foi a bolsa de valores de Londres que foi afetada, não foi toda a bolsa de valores do mundo, tá, então é bom a gente deixar isso bem claro, né, a Sky News do Reino Unido, fora do ar também, né, e o sistema de pagamento e bancos da Austrália, então assim, não foi o mundo inteiro que parou, tá, gente, foram muitos serviços que operam ao redor do mundo que foram prejudicados, e não o mundo inteiro foi prejudicado por causa disso daí, tá, inclusive vários desses serviços já voltaram a funcionar, já foi corrigido, tá, ainda existe alguns serviços parados, mas a grande maioria já estão voltando a operar normalmente, porque já está sendo corrigida essa falha, tá, gente, então, é, bom, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente passa essas notícias, porque acaba assustando, eu mesmo, na hora que eu vi isso, eu pensei em formatar o PC e instalar o Linux, falei, não, agora eu vou formatar e instalar, porque vai quebrar aqui, mano, e ferrou, entendeu, e aí, né, as lives, os vídeos do canal, então, tem que tomar cuidado, gente, então eu fui pesquisar a fundo o que realmente estava acontecendo, e eu vi que não é tudo isso que estão falando por aí, foi um problema grave, grande que aconteceu, né, afetou vários países, mas não afetou o mundo todo, tá, você que tem seu PCzinho aí, que você joga no dia a dia, provavelmente você não teve esse problema, e se teve, pode ter sido, talvez nem tenha sido o causador, né, esse apagão cibernético provavelmente nem pode ter sido o causador, tá, pode ter sido somente um erro de tela azul que poderia dar a qualquer momento na tua máquina, tá, gente, então, tu fica se iludindo com esse lance aí que estão falando por aí, né, de que esse problema está afetando o mundo todo, e agora todo mundo vai ter esse problema aí, tá, enfim, então assim, tu vê vários sites, vários sites realmente, né, falando aí desse problema, só que assim, as telas azuis que estão compartilhando, cara, não são iguais, tá, então tem que ter cuidado porque tem gente aproveitando disso daí pra inventar, pra gente inventar notícias e inventar flagas, tá, e por quê? Porque tu vê que várias imagens de tela azul que estão aparecendo são aleatórias, se foi um erro, né, ou uma atualização, então tem que ter o mesmo erro pra todas as máquinas, né, gente, pelo menos eu acredito assim, tem gente que está compartilhando foto de tela azul, né, que foi erro no boot, né, o sistema não encontrou boot, né, a partição de inicialização, então como que esse erro pode ter sido causado por uma falha de segurança do sistema? Eu acredito que isso não seja o que realmente está acontecendo por aí, tá, gente, então, presta atenção nas notícias que vocês estão lendo, né, vai pesquisar, se tiver como pesquisar, vai em sites confiáveis, um dos sites que eu confio bastante pra esse tipo de notícia é o Canaltech, TudoCelular, tá, esse G1, é, meu, tudo, esses sites aí que fala de notícia, eu não confio muito não, tá, gente, eu prefiro pegar site que eu conheço e que eu acompanho há muitos anos pra poder ler esse tipo de conteúdo, tá, Então, basicamente é isso, tá, gente, era só um vídeo pra gente comentar sobre o assunto, não deixar passar em branco hoje o dia do canal, né, mas, enfim, bom, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa polêmica toda aí, inclusive até o Elon Musk ficou puto lá no Twitter, né, eu vi um print aí em um dos vídeos do YouTube que ele colocou lá, com o nome da Microsoft, um emoji assim, né, com raiva da Microsoft, como se a Microsoft que tivesse feito o update, né, velho, é, mas esses caras é uma comédia, né, enfim, é isso, pessoal, vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho